Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar, se me permitem, por fazer aqui alguns cumprimentos e facilitações e começar por felicitar a APDC, por mais a organização deste 24º Congresso, que me parece que está pautado por uma enorme qualidade e que nós prometemos com este último painel que nos separa do tão esperado Estado da Nação, manter os níveis de excelência bastante elevados. E, portanto, nesse sentido, eu gostava também de recordar aqui que este ano é marcado pelo 30º aniversário da APDC e penso que este ano fica também marcado o reconhecimento inequívoco de que o setor da STIC é, de facto, um setor absolutamente crítico para a economia portuguesa. Não só como catalisador daquilo que é os projetos de inovação, mas também na geração do conhecimento e, sobretudo, nos elevados níveis de empregabilidade que o nosso setor apresenta. O Presidente da República, Dr. Aníbal Cabal de Silva, ontem dizia que na Europa espera-se haver um leque de competências que rondam um milhão de profissionais na Europa, o que significa que todos nós temos aqui um grande desafio a formar novos profissionais, a certificar novos profissionais, para também responder às necessidades que cada um de nós, numa perspectiva de utilizador, temos. Eu gostaria também de começar por, enfim, fazer aqui uma publicidade à Altran. Este estudo foi realizado este ano. É um estudo que tem por objetivo uma análise ao macro-setor de telecomunicações e mídia, numa perspectiva end-to-end, onde se decidiu analisar tudo aquilo que são os vários segmentos deste setor, desde os devices, aos networks aqui presentes neste painel, passando também pelos service providers até à componente das aplicações, que acabou aqui de ser também discutido, e terminando então com os conteúdos aqui presentes. E, portanto, este já foi um dia em que de manhã se discutiu a perspectiva de service provider e onde o cliente estava no ponto central da questão. Foi discutida ainda agora nesta sessão que nos antecede as aplicações e cabe-nos a nós então a responsabilidade de fechar aqui a cadeia de valor do setor que representamos, tendo então aqui, por um lado, os representantes de empresas de fabricantes de equipamentos de rede e, por outro lado, também aqui produtores de conteúdos e canais de televisão. E, portanto, sem mais reservas, eu passaria a apresentar o painel, dizer também que esta sessão vai seguir o mesmo formato da anterior, ou seja, cada um dos meus ilustres convidados vai ter 5 minutos, e eu peço para não seguirem o exemplo da sessão anterior e para cumprir os 5 minutos, e depois da apresentação de cada um deles vamos então seguir a uma discussão dessas macro-tendências. Queria só relembrar-vos então aqui que na app do Congresso está disponível uma feature que vos permite colocar questões ao painel e, portanto, eu, se não todas, prometo interessar aquelas que o tempo me permitir. Filipe, eu gostaria de começar com você. Filipe é coming de Paris, ele está representando Cisco, e ele está o Head de Sales e Business Development na EMEA region, e eu gostaria de começar com a sua apresentação, por favor. Just waiting for it to come up. So, as you can guess, 5 minutos to present a vision, which is supposed to span over 5 years, is somewhat of a challenge, but I'll do my best to try and meet those timelines. So, when I started working with Cisco, the main theme that we all heard was always about changing the way that we live, learn, work, and play, not necessarily in that order. And I think that vision hasn't really changed. One of the fascinating things, however, we were always talking about the rate at which computers, people, and systems were getting connected to the Internet with an almost exponential curve. What we realize today is that, in fact, we've only scratched the surface. Only 1% of all of the objects that could potentially communicate with each other to try and bring us value are effectively connected to the world today. And that's something that we believe is going to change rather extensively. If we look at the evolution of the Internet, since, again, I started working for Cisco, much longer than I care to remember, probably. It shows my age. But anyway, back in about 15, 20 years ago, it was all about connectivity. It was all about making sure we could connect, having access to various resources, and it was mainly about exchanging email and browsing the web. A few years later, we then saw the uprise of what I would call the economic or the networked economy. It was all about e-commerce, changing the way in which we shop. I guess most of us in this room have at some point in time shopped online. That's really become part of our everyday lifestyle. Yet if you think back about 15 years ago, it almost seemed like something that would be magical. The same for digital supply chain, the way we manage objects are being manufactured. Where we are today, it's probably at the third phase, immersive experiences. It's giving us all the capability to communicate, share information, sometimes unwillingly also with organizations who may reuse it for other purposes. But if we look at things like social media, Facebook, Twitter, and all of those, they are constantly collecting information about the way we live, the way we work. So the immersive experience is not just on our side. We're also automatically getting immersed in, I would say, other environments. And what is really supporting this is, of course, the massive move to cloud-based applications. Where we believe we're going to be going next, it's the Internet of Everything. It's really a different word for what other people call the Internet of Things. It's about connecting different elements so that they will bring together intelligence and data to help us make decisions or to get decisions potentially made for us. Now, the Internet of Things means different things to different people. To consumers, it might be something like the fitness bracelet that we saw in the Microsoft presentation earlier that tells you what your heart rate is and what distance you've run when you go jogging. In the industrial world, it can be the robots that manufacture the cars, the television sets, the refrigerators, everything that we use on a daily basis. But really, to sustain this, there is again going to be a massive increase of the use of data. And I fully concur with what was said in the previous session. There will be a lot of data. And that one word I would say to Dustin Hoffman would probably also be analytics going forward. How does Cisco hope or plan to support this evolution towards the Internet of Things? We're really working on five different pillars today. One of them is to retain, of course, or to keep on building the core network infrastructure, the base elements that will allow elements, components, objects to communicate with each other. It's all about connectivity, but in all of its various types and modes, wired, wireless, mobile, whichever way we need to use. The second one is, of course, data center, helping to build our customers to create the infrastructure that will allow us to build those massive data centers that will support the big data and that will also be available in an elastic format through the cloud. And one of the big initiatives we're pushing is something called Intercloud, which will allow multiple clouds to work in collaboration so that should there be too much demand on one cloud infrastructure, we can automatically move resources or reallocate them from a different environment. Video and collaboration, of course, are top of our list as well. They have been for a long time, but all of those will help us to build what we believe are the architectures for business transformation. There's one word in the middle of this slide that I think is also essential, and that's security. It doesn't appear as a separate architecture because it's something that has to be embedded in everything that we do. We believe that the Internet of everything will be secure or it will not be at all. How do we plan to ensure this? We spent $5.9 billion last year on innovation, on creating new technologies that will help to support this. Where we believe we will be too short to market, we buy, we make acquisitions, and of course we partner. An ecosystem will also be one of the essential elements of our strategy. And I've managed to say all of that in with seven seconds left to go. So, thank you very much, and I'll now hand over to the next speaker. Thank you. Thank you. Thank you very much, Filipe. Eu iria solicitar, então, agora ao Guive Shafai da Alcatel-Lucent para seguir-se com a sua apresentação. O Guive é Customer Engagement na região de Europe, Middle Eastern Africa. Boa tarde a todos. Obrigado pela sua presença aqui. Eu penso que todos conhecemos o crescimento fenomenal dos serviços digitais. Eu, embora trabalhe neste meio há muitos anos, continuo a ficar espantado das perspectivas do crescimento que vem para a frente. Já estamos a falar de 4 mil milhões de pessoas conectadas e de um número ainda maior. Eu vou até pronunciar em português demoraria tempo, são 70 mil milhões de objetos com os quais vamos interagir. se foram no Innovation Lounge em cima, eu vi uma coisa que me deixou muito surpreendido. Há uma equipa que está a trabalhar para criar redes de comunicações no fundo dos oceanos. Penso que eram os últimos sítios onde ainda a internet não chegava e vamos poder tirar fotografias de selfies no fundo dos oceanos e partilhar nas nossas redes com amigos. Mas o ponto onde eu queria chegar é que todas estas histórias, estes serviços precisam de redes para funcionar. E as redes são os pilares fundamentais do sucesso e desta transição para um mundo ultraconectado. Penso para todos vocês que provavelmente trabalham nesta área, no seu dia a dia pensamos em encontrar três tipos de problemas. Nós chamamos os três C. A conectividade é uma questão sobre a qual em Portugal especialmente tem sido feito um trabalho fantástico nos últimos anos, mas tem também a complexidade, como fazer chegar muito mais aplicações num contexto de mercado muito dinâmico onde o time to market torna-se cada vez mais curto. E por fim a comercialização. No panel do retalho e o abcado era muito interessante de ver como a tecnologia continua todos os dias a modificar os processos de vendas e de relação aos consumidores. Onde nós focamos? Nós focamos nestas três áreas e a nossa ambição e sermos os líderes para ajudar a ultrapassar estas três barreiras. De uma parte, em nível de construção das redes de banda larga, sejam sem fios, RT, 4G ou fibra, mas também nas redes IP, que são o cérebro e a inteligência que nos conectam às nossas redes e às nossas aplicações. E por fim, o cloud, onde hoje é assumido que a maior parte dos serviços e aplicações irão funcionar. são estas três áreas que nós todos os dias trabalhamos para mudar. Eu queria, como falamos da tecnologia, só fazer uma pequena transição e falar de um tema um pouco mais técnico, porque são temas, penso, que em 2015, que já existem, mas que em 2015 vão ouvir falar muito. E, realmente, como as redes que hoje são vistos como uma necessidade, apenas como uma conectividade, vão poder tornar-se dinâmico e entregarem-se ao serviço das aplicações e dos serviços que devem correr em cima dele. Quando olhamos a um serviço típico que nasce num data center e chega às várias instalações de uma empresa que pode ter várias sucursais num país, ou chega à nossa casa ou nos nossos telemóveis, as aplicações primeiro nascem num cloud data center. E aí, já temos um primeiro pain point onde, embora já foi feito bastante, houve bastante progresso na área de computação, as redes continuam a ficar muito rígidas. A nossa experiência com as equipas da IT continua sempre a ser dolorosa. Uma revolução que está em marcha é a evolução para o software defined networking para que, da mesma forma das aplicações dos serviços, as redes tornem-se também mais ágiles, oferecem a interface de programação e que o trabalho manual seja reduzido ao seu mínimo. Uma analogia que faço, acho que um pequeno tempo que temos a maior analogia que eu procuraria e até agora o trabalho na rede é como andar numa bicicleta. É saudável, mas há muito trabalho manual. Nós queremos transformar nesta bicicleta, dar um engine e transformar nesta bicicleta numa moto. Esta transformação não deve parar nos data centers, mesmo até todas as empresas e as casas do utilizador queremos tornar as redes mais ágiles e mais dinâmicas. E aí o paradigma do conceito do software defined networks vai abrangir toda a rede dos data centers até as nossas casas no nosso telemóvel e toda a rede vai poder tornar-se ao serviço de cada sucesso. Como nós costumamos dizer, atrás de cada sucesso há uma rede e esperamos poder contribuir na construção desta rede para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu solicito então agora ao José Delgado da Nokia para fechar este ciclo de apresentações que representa o segmento de networks. Dizer só que o José Delgado é a rede do centro de R&D que a Nokia tem em Portugal. Muito obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Eu quando estava a pensar o que é que devia fazer com os meus cinco minutos aqui em cima pensei em usar os primeiros segundos não exatamente para falar do tema que nos traz aqui hoje mas para vos explicar o que é a Nokia hoje em dia uma empresa que tem que vai fazer 150 anos para o ano que vem e que se tem transformado inúmeras vezes ao longo destes anos. Somos três áreas principais. Se quiserem também ter uma ideia das dimensões de cada uma destas áreas é extremamente fácil 60.000 6.600 portanto isto são os números aproximadamente dos empregados. Primeira Nokia Networks portanto esta é a área que resulta da NSN Nokia Siemens Networks ou Nokia Solutions and Networks e que hoje em dia é a principal área da Nokia em termos de enfim tanto de volume de negócios como em termos do número de colaboradores portanto somos queremos ser especialistas em redes móveis. A segunda área o HERE é fundamentalmente a área de mapas mapas estes que estão muito ligados à indústria automóvel portanto é uma das grandes áreas de atuação dos meus colegas do HERE mas que não ficam por aí portanto queremos ser também uma alternativa viável aos Google Maps e finalmente a área mais pequena mas uma área bastante importante que lida com a parte de patentes licenças inclusive licenciamento da marca como aconteceu ainda há poucos dias nesta área do technologies é também feita alguma incubação de novos negócios e portanto espera-se que daqui também venham novas ideias que a empresa irá desenvolver nos próximos tempos esta é a Nokia 2 em dia uma empresa que se calhar transforma-se talvez mais do que o mercado onde estamos portanto este slide é só para fazer aqui um pequeno enquadramento já vimos aqui alguma informação semelhante portanto isto tem mudado muito e evoluído muito rapidamente ao longo dos anos continuará a fazê-lo portanto estamos em constante mudança e o slide fundamental que eu queria partilhar com vocês hoje portanto é o próximo slide que é qual é a nossa visão eu diria a médio prazo portanto estamos a falar de 2020 portanto nem sequer a um prazo muito longo o que é que nós esperamos que aconteça até 2020 bom algumas tendências portanto este é um congresso sobre tendências uma delas é vamos ter que as nossas redes vão ter que suportar até 2020 cerca de mil vezes mais capacidade esta capacidade vai ou esta exigência por capacidade virá não apenas de um maior tráfego por utilizador mas também de um maior conjunto de terminais ou de endpoints podem ser sensores que exigem esse tráfego bom não apenas isso vamos ter ou já temos exigências muito grandes em termos das latências da rede e portanto vamos ter que também optimizar melhorar as nossas redes obviamente a latência pode vir ou de aumento de largura de banda ou de controlo em termos da rede como por exemplo traffic steering ou de outras soluções mais engenhosas relativamente com relativas à proximidade mais temos um grande desafio no nosso objetivo que é tem também a ver com o custo portanto nós queremos um gigabyte de dados personalizados por utilizador por dia mas queremos fazê-lo de uma forma rentável fazê-lo de uma forma rentável obriga também a que a operação das redes seja muito mais automática e simples do que é hoje e daí surge todo o que está à volta do SON do Self-Organized Networks e portanto o que nós chamamos aqui ensinar as redes a operarem-se a elas próprias os recursos são escassos como habitualmente e portanto temos uma quarta tendência que será a personalização digamos portanto nós queremos maximizar o nosso revenue de recursos que são escassos e portanto o serviço que vamos providenciar a cada um dos utilizadores não será igual portanto uma outra tendência como o Guir falava há pouco a questão das software defined networks a questão do cloud portanto as telecoms estão altamente envolvidas nestas tendências e portanto aqui será mais uma área também como forma de agilizar e diminuir os custos em termos por último a última tendência em termos de eficiência energética aqui o que se pretende eu há bocadinho pensava nós não queremos exatamente reduzir o consumo enfim queremos de certa forma reduzir o consumo em cada uma das antenas por exemplo apesar do conjunto da rede provavelmente continuará a aumentar mas o consumo energético é um fator de custo importante e portanto há que controlá-lo e aumentar a eficiência e nós temos algumas soluções muito interessantes para para isto portanto eu não vos vou não vos vou descrever mas ia gastar aqui 30 segundos só a dizer que nós em Portugal e como terá a oportunidade de ouvir o Bruno representou-me como head do centro de RD portanto somos cerca de 300 pessoas em RD em Portugal portanto eventualmente conhecerá o melhor os meus colegas dos serviços e estamos envolvidos na maior parte destas soluções Nokia que vocês veem ali portanto nós trabalhamos fundamentalmente em produtos de operação de redes e isto dá-nos uma grande vantagem que é acabamos por mexer um bocadinho em tudo temos que conhecer um bocadinho da rede toda porque temos que produzir produtos que operem essa rede e estamos altamente envolvidos em todos o que são estas trends que ouvimos aqui falar de clouds de software defined networks de data de analytics portanto isto é um pouco o pão nosso de cada dia portanto é uma área extremamente interessante mais virados para o mercado global do que apenas para o mercado português mas também atentos ao que se passa em Portugal e portanto vamos ver o que é que o futuro nos trará e vamos continuar a ajudar as pessoas por este mundo fora muito obrigado Obrigado José eu solicito então agora ao João Barreiros da RTP para abrir a sessão de apresentações no segmento dos conteúdos e sendo ele jornalista de profissão estou certo que fará uma boa abertura Obrigado Bruno é uma coisa completamente diferente não vamos falar de gigabytes nem de networks mas fiquei a aprender muito aqui com os meus colegas de painel 5 minutos de 5 ideias sobre os desafios que nós temos pela frente e alguns dos quais me parece que estamos a resolver bem outros são desafios que teremos que resolver com o tempo e quais são esses 5 desafios mas já os novos ecrãs todos sabem que nos últimos 20 anos o número de ecrãs disponíveis em Portugal aumentou por 4 por 5 vezes e temos hoje na RTP um serviço muito ele já não é inovador porque está completamente estabilizado é o RTP Play nós podemos ver os programas da rádio e da televisão da RTP em qualquer lugar a qualquer hora em VOD e em streaming e vamos fazer este ano cerca de 40 a 50 milhões de acessos a este serviço vale a pena também dizer que uma substancial parte destes acessos entre 20 e 30% são acessos feitos do estrangeiro o que significa que estamos julgamos nós também a cumprir bem este papel nos adaptarmos a este novo desafio que é estarmos em novos ecrãs sejam eles tablets sejam eles smartphones sejam eles televisores tradicionais sabemos que temos novos públicos esses novos públicos têm também novos comportamentos e mesmo o público antigo tem novos comportamentos há alguns anos atrás falava-se em cerca de 40% de consumo passivo de televisão isto é nós chegamos a casa ligamos um canal e deixamos estar lá o telecomando durante meia hora uma hora tempo enfim 40% do consumo de televisão era passivo ora isso é uma moeda de duas faces porque por um lado queremos que o espectador esteja connosco mas por outro lado queremos que o espectador esteja atento nesse sentido eu acho que nos próximos tempos nós vamos ter por exemplo que utilizar apps e nós demos também já esse pontapé de saída com as apps do 5i este ano nomeadamente com o programa 5 para a meia-noite que permite que a pessoa tem o televisor ligado mas possa interagir com o programa julgo que temos aqui uma tendência que irá aprofundar-se nos próximos anos não é sequer nada muito diferente daquilo que está a ser feito no estrangeiro mas em Portugal julgo que isso se irá aprofundar nos próximos tempos redes sociais a RTP desde há muito que está presente nas principais redes sociais e estaremos presentes à volta em 10 redes vale a pena aqui dizer para quem acompanhou este congresso todo que as televisões têm aqui alguma dificuldade em fazer a ligação entre o ponto de saída e o ponto de chegada em relação aos seus espectadores ou ouvintes no caso da rádio ao contrário do que acontece no retalho e noutras áreas de atividade nós não sabemos se o senhor António que falou connosco no Facebook esta manhã se logo à noite vai ver o telejornal ou vai ver determinado filme nós não possuímos esses dados não é possível termos esses dados porque ele está a ver televisão uniar ou mesmo no caso da televisão por cabo e portanto essa é uma dificuldade usamos sobretudo as redes sociais e é um trabalho que tem que continuar a desenvolver-se nos próximos anos para saber se o senhor está a gostar ou não e que inputs é que nos pode dar outro desafio os novos produtores no caso do serviço público da RTP parece-nos que esta é eventualmente uma das áreas onde temos que caminhar com mais força nos próximos tempos temos que saber aqui como é que podemos integrar novos produtores de conteúdos é um desafio muito grande sabemos hoje que produtores amadores estão ao lado de produtores profissionais temos que ver como é que isso se faz a minha vocação é o meu background é o jornalismo e eu hoje vinha muito a pensar aqui como o jornalismo do cidadão estão a falar daqui alguns anos atrás em Portugal não parece ter dado experiências muito estimulantes e portanto teremos que ver ao longo dos próximos anos como é que esta área dos novos produtores pode ser aqui integrada eu julgo que a RTP tem aqui particulares responsabilidades dado ser uma empresa de serviço público e por falar em serviço público o que é que a RTP está a fazer e o que é que pode fazer nos próximos tempos nos próximos anos naturalmente encontrar aqui soluções para incorporar novos produtos e novos produtores tem essa responsabilidade tem um papel de mediação muito importante e depois na parte do jornalismo eu diria que a RTP tem que estar longe e estar perto isto é tem que nos mostrar o mundo eu enquanto jornalista fico um bocadinho perplexo por Portugal não ter por exemplo um correspondente hoje Portugal Portugal não ter hoje um correspondente na Alemanha fiz muita reportagem no estrangeiro ao longo da minha carreira e portanto acho que nós temos que dar a visão do mundo é responsabilidade dos jornalistas a essa visão e custa-me um bocadinho que não haja que as redes correspondentes internacionais se tenha reduzido tanto e estou a falar dos meios todos em termos globais e por outro lado no caso da RTP temos que continuar a dar o que está mais perto o nosso país eu julgo que aí é a defesa da língua a defesa daquilo que é nosso que tem que ser muito evidenciado na RTP e vou terminar aqui com um breve slide mostrando algumas das coisas novas que estamos a fazer e por exemplo também neste âmbito do serviço público o portal ensina do qual sou coordenador que é um portal de educação exatamente com os conteúdos da RTP para as escolas estas aplicações de 5i de que foi precursora o 5 para a meia-noite e o RTP Play de que comecei por falar vou cumprir os tempos assim a Riquel evita de levantar aqui este painel de time-out que ela tem ali na mão obrigado obrigado João dizer porque me esqueci o João é subdiretor da área de serviços digitais e multimídia na RTP eu passo agora a palavra ao Raul Carvalho das Neves CEO do grupo empresa muito boa tarde a todos em primeiro lugar gostava de partilhar convosco um pouco a perspectiva da nossa indústria porque falamos sempre das coisas novas e do que está a acontecer com os consumidores etc mas também é importante principalmente para um grupo privado de mídia como nós perceber a realidade dos números e onde é que está o negócio e portanto para nós enfim para além de fazer serviço público também temos que olhar para essa realidade em primeiro lugar a nossa indústria é composta por muitos tubarões portanto e ter usado este slide ou seja o que é que eu quero dizer com isto é das indústrias mais competitivas e onde nós todos os dias lutamos por cada minuto por cada espectador portanto todos os dias olhamos para as audiências o que é que está a acontecer e o que é que temos que corrigir e portanto olhamos para todas as oportunidades que existem e portanto é um mercado dos mais agressivos que existem e portanto os players tradicionais também estão cá atentos ao que é que navega nas áreas digitais como o meu colega aqui da RTP já mostrou na sua apresentação sabemos que os clientes estão a mudar portanto cada vez mais este slide é-vos familiar é o que encontramos todos os dias em casa em todo o lado as pessoas a usarem cada vez mais dispositivos a ver conteúdos em todo o lado em qualquer lugar e este grupo enfim os consumidores estão a mudar e temos que estar atentos no entanto o consumo de televisão continua a ser o mais importante continua a ser o mais alto do lado da imprensa o que assistimos é um decréscimo gradual dos meios tradicionais mas de forma lenta e portanto para nós fazer esta transição portanto o digital constitui uma oportunidade porque na prática é a visualização adicional e a receita adicional ainda tem crescimentos muito grandes mas é marginal no total do lado do ponto de vista dos anunciantes também isto é um desafio porque cada vez mais como veem pelo lado esquerdo as oportunidades que eles têm são vastas e têm muitas coisas onde podem fazer os investimentos mas para o consumidor continua e essa realidade verifica-se em todos os estudos que se faz continua a ser a TV e os meios tradicionais a terem maior preponderância no impacto de decisão de compra a atenção das pessoas está cada vez mais dividida também dos nossos portanto há cada vez mais concorrentes em áreas novas e do lado dos meios que nós temos para produzir nós hoje temos acesso a notícias do mundo inteiro em tempo real é muito mais fácil fazer jornalismo e temos acesso a muito mais informação e do lado da tecnologia também tudo o que ouvimos falar aqui de redes stories é mais barato as aplicações que temos a capacidade que temos analítica das coisas as redes que existem de distribuição também são realmente oportunidades tinha um pedido para falar sobre o Expresso Diário vou só dizer algumas coisas sobre o Expresso Diário o nosso grupo atenta a realidade digital para terem uma ideia por números públicos nós representamos temos uma cota de mercado da ordem dos 28% do mercado de conteúdos pagos em papel portanto em termos dos números de leitores e no digital temos cerca de 48% portanto consideramos que estamos a fazer uma transição com sucesso mas essa transição tem que ser cuidadosa porque as receitas continuam a estar realmente nos meios tradicionais e temos que continuar a fazer essa transição de forma gradual no caso do Expresso o Expresso enfim é uma marca que todos conhecem emblemática tinha um desafio tinha uma dificuldade só estava presente nas mãos das pessoas uma vez por semana e nós achámos que na realidade atual na dinâmica do mundo atual era muito pouco enfim tínhamos o site mas não é suficiente e portanto decidimos lançar um produto com qualidade editorial com seleção que permite às pessoas ao fim do dia em 20 minutos conseguir ver ter uma perspectiva das notícias do dia sem se perder na quantidade de informação que lhe é exposta tínhamos o tal desafio de equilíbrio entre não danificar o papel continuar a ter as vendas no papel aumentando o número de leitores no digital há um problema fundamental que tem a ver com o modelo de receitas do digital que é pobre portanto e tivemos que fazer um esforço no desenvolvimento de um modelo que permitisse realmente captar receitas interessantes de publicidade para este suporte digital e também um desafio editorial imaginem uma redação que há 40 anos se preocupa em escrever semanalmente portanto um semanário para o papel e agora chegamos lá e dizemos que eles têm que escrever todos os dias um diário que é todos os dias e só para o digital portanto isto exigiu mudanças na forma de funcionar e na forma de trabalhar também foi um desafio tecnológico porque a meio de uma nós estávamos a mudar todo o sistema editorial do Expresso quando decidimos avançar com este projeto estávamos a mudar todo o sistema de suporte aos sites e a meio decidimos fazer mais um lançamento e tínhamos que o fazer em quatro meses enfim por questões temporais do negócio para finalizar portanto foi um desafio que para nós foi ganho com sucesso nós conseguimos em seis meses duplicar o número de leitores do digital e do Expresso digital e hoje quando comparado mesmo com os diários em papel o Expresso é um dos jornais já mais lidos em Portugal muito obrigado 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 Agora passa a palavra ao Ricardo Tomé diretor coordenador da área digital da mídia digital mídia capital digital desculpem Boa tarde acho que isto não Boa tarde muito obrigado pelo convite e para falar de futuro fazendo uma reflexão interna achámos bem trazer o passado Bom nada como fazer nós somos movidos por fazer por fazer acontecer e sobretudo por soluções que achamos que são e que sejam empolgantes para todas as partes para nós para os nossos parceiros mas sobretudo para o público A área mobile muito se tem falado aqui nesta área no multi-ecrã e foi sem dúvida uma daquelas que este ano mais desenvolvemos nós temos um desenvolvimento interno a todos os níveis mas também temos parcerias estratégicas com vários fornecedores para desenvolver apps mobile ou websites ou outras soluções que integram com a nossa antena e os nossos programas Atualmente estamos com praticamente a caminho dos 2 milhões de downloads quando olhamos para o conjunto de apps neste momento que estão dentro do universo da mídia capital e aquela que é mais recente e certamente tem estado a acompanhar esperamos nós tem a ver com o second screen uma experiência mais uma vez que não tivemos receio de a fazer parece que isto são ideias simples e depois é um pouco o que trazemos aqui hoje para partilha tem a ver com a experiência que aconteceu há uns meses atrás que levou a que meio milhão de portugueses instalassem a aplicação de second screen do Rising Star lições aprendidas aplicações de second screen são interessantes mas como outras que já foram lançadas e onde estive sabemos que no momento em que estamos a comunicá-las numa antena que digamos tem um milhão e meio de espectadores e onde meio milhão tem um telemóvel ou um tablet com aquela aplicação há uma coisa que vai acontecer vai acontecer que em 90 segundos que era o tempo que nós tínhamos em que a Leonor Poeiras e o Pedro Teixeira diziam bom, agora vocês podem entrar na app e inscreverem-se para poder votar nesses 90 segundos isto não vai ser aos bocadinhos vamos ter 200 a 300 mil pessoas a chegar em meia dúzia de segundos todas ao mesmo tempo e todas para votar devo dizer-vos que ao nível das redes este é sem sombra de dúvida um dos grandes desafios a cautelar não é a mesma coisa ter uma aplicação que vamos usando e que estes 200 ou 300 mil vão utilizando ao longo do dia e dizer não, agora vamos condensar isto de 24 horas para 90 segundos portanto foi uma das lições que aprendemos e que resolvemos no decurso do processo segundo temos aqui um ecossistema isto na altura estava reparem no momento em que o Rising Star chega a Portugal havia três países onde o mesmo tinha acontecido Israel que tinha sido o país pioneiro depois Brasil mas o processo entre Portugal e Brasil foi praticamente simultâneo Israel conhecia no fundo uma realidade que era Israel quando nós lhes dissemos bom, nós temos a TBT depois temos a nós depois temos o MED depois temos a Vodafone e isto varia consoante a pessoa está em casa a receber o sinal direto na televisão uma caixa na TBT é aquele momento que todos nós já vivemos em que sabemos que o golo aconteceu porque alguém nos cortou esse barato quando estava no café em baixo e sabemos só não sabemos qual é o clube sabemos que alguém gritou o golo é a única expectativa que temos o que é que isto lança voltemos um bocadinho atrás significa que no estúdio nós temos alguém a lançar um apelo para inscrições e haverá alguém no país que só 20 segundos depois é que vai ver aquilo no seu televisor portanto também aqui conhecer muito bem o que é a realidade do contexto nacional é importante para não se simplesmente migrar em soluções que outros nos vêm dizer que são testadas e funcionais não maravilhas há que fazer uma forte adaptação ao contexto nacional portanto isto passou por praticamente como deve imaginar vários ensaios com várias televisões no estúdio com várias caixas com uma TBT e tentar perceber qual é que seria o tempo exato para alguém abrir no back office a inscrição de maneira a que alguém não estivesse em casa e de repente quando se ia inscrever nos segundos finais aquilo já tinha fechado segunda experiência isto correu tão bem que achávamos que já não chegava portanto vamos à segunda e nada melhor do que já que estamos a falar de carga vamos mesmo então pôr as redes à prova falamos aqui do Secret Story que é o programa que ninguém vê e o canal que ninguém vê mas que depois de repente está no top de audiências do cabo e aquilo que foi o brainstorm interno foi uma experiência second screen mas o que nós tínhamos aprendido e daí eu ter começado com é sempre importante olhar para o passado e é sempre importante fazer e fazer acontecer para aprender o que nós tínhamos percebido no Rising Star é que não vale apenas e aqui a Paula da Microsoft colocou essa palavra isto tem que ser relevante e o ser relevante no nosso caso é que isto tem que efetivamente ter consequências ter impacto ter um resultado não basta ser giro e ter um bom layout portanto além da mecânica de gamification que a aplicação tinha e que nós no fundo aperfeiçoámos com o fornecedor houve um dia pegámos no telefone e dissemos bom temos aqui uma ideia que estamos a discutir internamente o programa você já conhece já vos explicámos mas nós vamos construir uma sala dentro da casa e as pessoas vão poder decidir missões para os concorrentes que estão lá em casa e portanto na prática isto levou a um redesenvolvimento todo da aplicação em cerca de sete semanas para que este conceito avançasse e umas semanas antes como alguns saberão este é um processo muito sigiloso decidimos ir mais além há um concorrente cujo segredo vai ser eu sou no fundo um embaixador um emissário da aplicação significa portanto que nesta aplicação que estava na mão e está hoje na mão de 300 mil pessoas 180 mil acedem todos os dias podem decidir o rumo neste momento já não podem porque os dois concorrentes já saíram que eram emissários da app mas efetivamente vocês podiam dizer o que é que ele ia fazer na casa obviamente mediante algumas opções previamente fechadas deixem-me agradecer eu tive aqui uma um contratempo havia uma pessoa que vinha e que não pôde vir eu vou tentar ele deixou-me uma mensagem que vinha acompanhar-me aqui vou tentar que os microfones tenham esta mensagem mas foi o máximo que eu consegui trazer os meus domínios infelizmente não pude acompanhar a visita porque os concorrentes dão muitíssimo trabalho espero que tenham gostado e são sempre bem-vindos é tudo por agora é tudo por agora obrigado Ok, muito obrigado Ricardo vamos então agora dar início ao round de questões estou já a receber aqui alertas a dizer que apenas temos alguns poucos e escassos minutos mas ainda assim apelando aqui ao poder de síntese de todos os convidados eu vou tentar endereçar uma questão a cada um de vós Filipe I would like to start with you if you don't mind I saw in your presentation that one of the major acquisitions that Cisco has made was Sourcefire and considering the fact that Sourcefire is a security product company my question is so how this security strategy fits in Cisco overall strategy it's one question and the other is well what kind of impact we can expect on the service provider side ok so first of all to answer the first part of the question that acquisition is probably the most visible one because it was the biggest one that we've made in security for a long time it was 2.7 billion dollars but it's only one of many we really see security as being something that has to be pervasive and has to be spread across everything that we do as I said earlier the internet of everything will be secure or it will not be at all and the way we look at it is we have to be able to deal with three phases everything that happens before an attack that's where most people focus but also we know that at some point in time if the attacker is really willing to get in he will get in so we need to be able to deal with the attack when it happens and we have to be able to deal with the attack afterwards to do forensic analysis that's one of the areas where Sourcefire is really bringing a lot of technology to the table but as I said it's one of the acquisitions the other things that we're doing today as well is looking at ways in which we can move security services into a cloud-based type of offering this is something we've started doing today we offer a cloud-based service that can do in-depth analysis of traffic so don't worry we're not the NSA we don't push all your traffic into the cloud the only thing that we do is push up what we call metadata so keep information about what conversation took place and then analyse this to detect if any security threats were identified the way we see this moving to service providers a lot of what we're building today we believe will be delivered by the service providers as one of the many services that they offer because along the same lines is we can't offer unsecured products I don't believe serious service providers can offer any kind of telecommunication application cloud services if they are not secure and so security will be offered along with the other services thank you for your short answers eu vou seguir então com uma pergunta para o Giv Shafai da Alcatel Lucent vi também na tua apresentação Giv que uma das grandes apostas é da Alcatel é nas software defined networks também na virtualização e nos serviços baseados em cloud enfim a minha pergunta é que modelos de negócio é que tu consideras que vão surgir da aposta nestas três grandes tendências? eu penso que a adopção de software defined networking está motivado eu diria por três fases a primeira fase é para os responsáveis da área da IT a poderem responder mais rapidamente às áreas de negócio às áreas aplicacionais eu estava a ouvir as presentações do Ricardo e do Raul penso que quando as pessoas criativas devem chegar nas suas equipas de IT com todas estas ideias deve ser o pesadelo para eles para responderem rapidamente e possibilitarem estes serviços para o mesmo dia e depois como o Ricardo estava a apontar como é que criamos clouds que podem em menos de um minuto de passar de uma aplicação sem utilização para uma aplicação onde é que vai ter 400,5 milhões de utilizadores segunda fase e ganhos operacionais nós numa implementação que fizemos com um banco em América eu não posso dizer o nome só isto observamos ganhos de ordem de 30 a 40% numa situação real isto é importante nas empresas e por fim mas acho que isto que talvez vinha aqui mesmo falar é que pela primeira vez o mundo IT e o mundo IP estão a juntar-se e isto abre muitas oportunidades a inovação na área de networks era durante muitos anos o lugar reservado para empresas como a nossa como Cisco e Nokia mas o STN permite a qualquer empresa qualquer startup de chegar com novas ideias e mudar o futuro das redes nós queremos possibilitar isto queremos ter parcerias e criar ecossistemas a volta disto eu vos convido realmente a vos interessar nesta tecnologia e caso tiverem ideias obviamente a primeira porta onde devem bater é na Arca de Lucen estamos interessados para ouvir da vossa inovação Muito bem obrigado Guilherme eu endereço a próxima questão ao José Delgado da Nokia uma das conclusões que nós retirámos aqui do estudo que a Altran fez foi que o mercado nomeadamente os serviços provados procuram ofertas end-to-end dos equipment vendors como vocês ou seja alguém que seja capaz não só de fornecer o equipamento mas também serviços de integração e também serviços de operação nesse sentido gostaria de perceber como é que a Nokia se está a posicionar tendo em consideração até um exemplo de uma operação comercial que aconteceu que foi a venda da Nokia Mobile para a Microsoft se calhar começava por pegar numa coisa numa pequena história que foi a estratégia da NSN começou aqui há cerca de dois anos atrás quando houve necessidade de fazer uma grande transformação daquilo que a empresa fazia e em que nós nos propusemos ser os líderes em Mobile Broadband e isso levou ao desinvestimento em algumas áreas para ter um maior foco portanto essa estratégia correu bem a empresa tem mostrado resultados muito positivos e aqui há uns meses atrás houve uma ligeira alteração nesta estratégia que foi queremos ser os líderes em Mobile Broadband em 20 portanto um bocadinho a introdução deste ciclo mais completo da cadeia em que nós procuramos em alguns componentes em algumas áreas em que não temos produtos nós procuramos oferecer ao nosso cliente produtos de parceiros nossos portanto e fazer uma abordagem end to end outro outro exemplo do que se passa aqui foi a na semana passada estive em Espo onde são os nossos headquarters onde nós estamos neste momento a ter dentro do headquarters da Nokia temos uma área onde vamos ter uma incubadora de startups onde vamos ter um espaço reservado a startups portanto startups que não são investimento nosso portanto nós arrendamos o espaço e damos-lhes hipóteses de estarem a trabalhar muito perto da Nokia eu como tenho tendência a passar estas coisas para Portugal e a tentar puxar aqui algo um bocadinho pela parte portuguesa comecei também a pensar com os meus players o que é que eu poderia fazer em Portugal algo parecido com isto portanto ainda não tenho ideia de fazer uma incubadora de startups embora em Aveiro onde nós temos um dos nossos polos nós temos no edifício ao lado a incubadora de startups da Universidade de Aveiro não é nossa e portanto vamos ver o que é que conseguimos fazer aqui em termos de parcerias locais nacionais eu ficava muito satisfeito se conseguisse arranjar algumas empresas portuguesas que se posicionassem também como parceiros da Nokia ou desta nova Nokia e que Portugal pudesse ter um papel ainda mais importante na estratégia da Nokia Obrigado José eu passava agora a endereçar uma questão a João Barreiros da RTP que eu penso que é muito interessante nós temos assistido que diferentes players de mídia que tradicionalmente estavam em segmentos distintos imprensa de televisão e rádio agora estamos a assistir que há uma mistura ou seja players tradicionalmente da imprensa vão para a TV exemplos do caso da Bola TV ou a CMTV a minha questão é de que forma é que a convergência destes vários segmentos de mídia está a transformar o mercado está claramente eu tenho imensas dúvidas sobre o que é que vai acontecer a seguir eu às vezes acho que alguns players mais pequeninos conduzem assim uma espécie de autocarros que estão em uma praça larga cheia de clientes e que vão apanhando quem quiser entrar tenho muitas dúvidas que a médio prazo isso vai dar bom resultado eu acho que aqui também quem vai ganhar a médio prazo são aqueles que têm tudo já um bocadinho incorporado e há grupos o que eu penso a empresa tem ali algumas vantagens na relação por exemplo à RTP tem muita tem muito jornalista que vem do papel não é? e a RTP não tem não tem essa vertente não tem a parte da rádio mas tem uma televisão e tem uma imprensa muito forte tem muitos jornalistas com grande capacidade para escrever portanto eu acho que os grandes players vão depois marcar a diferença por exemplo no caso da televisão naturalmente a RTP e a TVI tem muita vantagem em relação a quem aparece agora e tem infraestruturas instaladas e conhecimento e treino que também marcam essa diferença Ok, obrigado eu endereçava então a penúltima questão ao Raul da empresa também com uma outra conclusão que o estudo apresenta que é as pessoas que foram entrevistadas consideram que os OTT players como a Google ou a Netflix vão liderar o entretenimento digital nos próximos anos a minha pergunta é como é que a empresa vê este movimento e de que forma é que se está a preparar para responder a esta tendência enfim ou já mais do que uma tendência é uma realidade Bem, eu diria que para nós o OTT em geral é uma grande oportunidade acho que nós essencialmente somos produtores de conteúdos e agregadores de conteúdos e para nós vemos esses canais como mais um ponto de distribuição e uma alternativa de distribuição e de chegar aos clientes numa plataforma diferente mas complementar às já existentes mas eu diria que mesmo para Portugal e falando em termos mais genéricos isto é uma oportunidade também para nós chegarmos a outros países a empresa já tem os seus canais em 14 países hoje vendemos muito conteúdo também para outras televisões por exemplo o Prime Time da Rai era feito com uma novela da SIC ainda há pouco tempo durante este ano e portanto é mais uma oportunidade de distribuição dos nossos conteúdos do ponto de vista do nosso mercado interno e podendo isto ser uma ameaça mais para quem distribui os canais portanto para o Mel e para a Zone também acho que o nosso mercado é um mercado diferente da origem de onde vêm esses players onde as redes são más onde não há ofertas de forplay como há aqui com a penetração que existe aqui se formos ver quer o Nós quer o Mel tem hoje oferta de vídeo on demand over the top podemos ver na nossa televisão e portanto a realidade é um pouco diferente e acho que e tem uma escala já instalada e portanto acho que vai ser um apesar de ser uma ameaça também para eles acho que vai ser uma concorrência interessante mas que estão bem posicionados para fazer que acaba por funcionar uma barreira à entrada desses players o nível de penetração do pay tv em Portugal muito bem obrigado eu lanço então a última questão ao Ricardo da mídia capital tu referias na tua apresentação que uma das enfim dos desafios que tens é também a necessidade que tens de enfim produzir conteúdos conteúdos agnósticos à tecnologia de forma a que seja possível fazer essa distribuição quase de uma forma transparente não é a minha pergunta é que desafios é que isso internamente também te coloca no teu modelo organizacional interno longa vou tentar ser breve primeiro havia uma concepção clara de concebíamos o produto televisivo e em cima disso depois fazíamos derivações que iam para outros ecrãs aquilo que fizemos sobretudo aqui no último caso no último exemplo do secret o modo de funcionamento das equipas mudou bastante apesar de haver um núcleo duro que se manteve fiel àquilo que é o core do desenvolvimento de um programa que é também um canal 24x24 foi feita uma outra forma de gerir equipas que gerem conteúdos uns que são agnósticos ao ecrã que são agnósticos à tecnologia funciona em qualquer um dos dos devices mas outros são claramente pensados numa ótica de storytelling em que tudo é fechado eu vou à app e vou saber coisas que não sei se for ao site e não sei se for se for ver o programa porque ou são conteúdos efetivamente pensados para aguçar o apetite de quem está na app ou são conteúdos muitas das vezes lá está que nem sequer ainda aconteceram na casa porque vamos depois ver a consequência desses dentro do programa isto também leva a outra dinâmica que acho que tem corrido bem aqui connosco que é alguns destes conteúdos são concebidos com o sponsor um, dois ou mais portanto previamente eles estão envolvidos e neste caso a nós e o Intermarché estão envolvidos com a concepção do conteúdo nós sabemos o que é que pode fazer mais sentido propomos e depois isso aparece e quando nós vemos o produto final numa gala ou num programa de nomeações ou num diário significou foi que três ou quatro semanas antes já nós estivemos a pensar lá está no caminho da app no caminho do site no caminho do programa e de maneira a que tudo bate a certo num único storyteller certo sem dúvida muito obrigado muitas mais questões haveria para fazer mas estamos de facto em cima do tempo parece-se iniciar também o estado da nação eu gostaria só de terminar aqui com um statement fica claro aqui que se por um lado os network providers têm que de facto permitir que a qualidade dos conteúdos funcione como um enabler é verdade que um mundo não vive sem o outro e portanto eu desafio também aqui à APDC no próximo ano aprofundar esta discussão com o maior detalhe muito obrigado a todos e um bom resto bom congresso e um bom resto a todos e um bom resto a todos a todos Obrigado.